Olá a todos vocês, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Sabino, que estou aí nas redes sociais lidando com as questões bíblicas, os textos mais polêmicos da Bíblia, onde poucos teólogos ou poucos estudiosos querem abordar alguns assuntos. Aí você pode me encontrar nas redes sociais, aqui você está vendo a fanpage, onde tudo que eu faço, eu jogo aqui na fanpage, você pode entrar na fanpage e curtir aqui na fanpage para você receber as atualizações, os quais eu venho fazendo aí na internet, dos vídeos mais polêmicos na internet. Fala minha fanpage, que é professorfábiosabino.exegeta, você entra e curta, e tem muitas promoções aí também que você pode adquirir. Você pode também entrar aí no meu canal do YouTube, eu tenho três canais, tanto que um deles tem vídeos com legendas em inglês, mas o meu canal principal tem mais de 2 milhões de visualizações, então tem mais de 2 milhões de visualizações, você pode entrar aí, aqui também tem até o link do meu site, das redes sociais, e se inscreva, tá? Se inscreva no meu canal para você receber atualizações dos novos vídeos, os quais eu vou postando aí, não é pouco não, são muitos vídeos, são mais de 400 vídeos que eu tenho aí para vocês, tá? Fora isso, você tem também aí o meu Twitter, é um mecanismo, uma ferramenta que eu menos utilizo aí na internet, mas eu também tenho Twitter, tá? Fora isso, eu fiz também parte do programa Teologando, tá? Pela Vai TV, Nick Rogers, um abração para vocês, tá? Fui toda quinta-feira, estava aí trabalhando aí com um programa chamado Teologando, foi de suma importância e muito bom. Também eu apresentei o programa Sentana Madeira, que foi estreado dia 30, a sua estreia, e foi pela Vai TV, todo mundo gostava, que eu falava pau neles, aí ficou esse marco aí, o programa Sentana Madeira, onde eu falava as verdades, né, para alguns líderes, né, algumas questões aí, minhas problemáticas, onde agir e pouca piaba toda segunda-feira. E também, se você quiser encontrar os meus produtos, é no meu site, tá? No meu site, ainda mais nos esboços, aqui tá todo mundo gostando dos meus esboços, né, onde eu faço os meus vídeos, e aqui você pode adquirir uma série de produtos de DVDs. E outra questão, você tem com complexibilidade em comprar no meu site? Aqui, ó. Esse aqui é um vídeo que eu explico como você pode comprar no meu site, não tem mais dor de cabeça. Então aqui você tem livros, né, eu tenho meu manual de exagésio que está sendo vendido apenas em PDF, que é uma crítica que eu faço em Ezequiel 28, existem algumas promoções, a relação de todos os meus DVDs você encontra aqui, os cursos, que é o curso de hebraico, o qual eu estou aí oferecendo um DVD junto com o certificado da Escola Bíblica de Exegésio, tá? Então você recebe um certificado com CNPJ, tá todo bonitinho, tá? Nada falcatrua, não, tá? E os esboços você encontra aqui, e os últimos vídeos aqui, e o contato pra você entrar em contato comigo. Quer me adicionar no Skype? Só clicar nesse botão aqui, ó, tá? Skype, aqui está o meu Skype, você quer no meu G+, tá aqui também, YouTube, G+, etc, tá? Então no meu site você também consegue me encontrar nas redes sociais. Abaixando também aí o meu site, você vai encontrar também as minhas redes sociais, a minha fanpage, etc, e tal. Então está aí, gente, só um lembrete pra vocês, eu colocando aí. Professor, o senhor é ateu? Não, gente, eu não sou ateu, mas respeito todas as religiões, eu acredito no meu Deus, mas é o Deus da Bíblia, professor. Aí é uma outra história, gente. Eu acredito que a fé é uma coisa particular de cada ser humano, e uma das coisas que eu não sou de falar é no que eu acredito. Eu gosto de apenas exercer a minha profissão como professor, algumas pessoas gostando ou não, mas esse é o meu trabalho. Eu não lido com a questão de espiritualização, não lido com a questão de astrologia, o que eu acho, o que eu deixo de achar, não lido também com a questão do meu pensamento. Ah, eu penso assim, eu acredito assim. Não, esses são os vocábulos que não existem no meu dicionário, tá certo? Então um pouquinho do que eu sou e do que eu faço, você pode ver aí nas redes sociais, na internet. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.